Música Depois da saída de Bruna Scherer da VATS, a direção da equipe trouxe outra levantadora, Marina Scherer. Te ligou né? Sobrenome, mas não tem parentesco nenhum. Marina é natural de igrejinha, tem 17 anos e mede 1,85m. Joga vôlei desde os 11 anos e atuava pela equipe da cidade de Nova Trento em Santa Catarina. Vai ser bem diferente né? Eu espero assim que o campeonato seja dentro daquilo que a gente estava jogando lá em Santa já. O campeonato gaúcho também é bem comentado lá por ser uma competição legal, assim bem disputada. Então a expectativa é só aprender aí, jogar e ajudar a equipe agora. Marina é atacante, sempre jogou de ponteiro, inclusive com passagens pela seleção brasileira de base. Mas agora, treina para a posição de maior responsabilidade do time, levantadora. Estamos aí para aprender né? Já foi feita a proposta justamente para vir para ajudar a equipe né? Que era uma deficiência que eles estavam precisando, então estamos aí para ajudar, aprender o máximo possível e conseguir ser campeão mais uma vez. A estreia dela deve ser sexta-feira no primeiro desafio fora de casa da Univates a VATS contra a Paladino em Gravataí. Música Música